Salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso detonado de Jack Chan Stuntmaster. Nesse detonado, eu estou pegando todos os dragões vermelhos e dourados de todas as fases do jogo e também estar aí completando todas as fases pegando nota A+. Pra você conseguir nota A+, nas fases do jogo, você precisa fazer o seguinte, você precisa fazer combos altos, você não pode morrer em nenhuma fase do jogo e você também precisa fazer todos os golpes do arsenal do Jack Chan, beleza? Bom, é a partir dessa fase aqui que as coisas começam a ficar bem assim desafiadoras, mas aqui no detonado eu vou mostrar pra vocês que é muito fácil pegar mais aqui nessas fases dos esgotos. Beleza, chegando aqui, pega esse dragão vermelho, quebra nessa caixa aqui que vai ter um pedaço de pau e agora vamos fazer uns combos com um pedaço de pau. Beleza, primeiro eu como usando aqui o triângulo e agora o combo normal com um quadrado. Se livrando um pedaço de pau, joguei renda no cara que já estava morto, beleza? Pega aqui a tampa e vamos fazer uns combos com a tampa também. Beleza, primeiro com um triângulo e o outro com um quadrado. Vocês podem estar se livrando da tampa. Ae, contra-golpe. Já era. Boa aqui. Pega um dragão vermelho. Vamos continuar. Ae, arruamento com um quadrado. E agora com um triângulo. Rasteira. Quadrado, quadrado, triângulo, já era. Aqui, se não me engano, vai ter mais um dragão vermelho. O que nós queríamos fazer... Cinco aqui em frente, vai ter dois inimigos. Ae, triângulo três vezes. Ae, quadrado, triângulo, triângulo. Quadrado, triângulo, quadrado. Quadrado, triângulo, quadrado. Acho que eu falei errado o penúltimo golpe, né? Não sei o que eu falei. Falei errado, eu acho. Enfim, levanta o cara aqui. Quadrado, quadrado, triângulo. Joga aí na água e já era. Bom, agora a gente vai subir essas escadas aqui porque... Vai ter um dragão vermelho pra pegar aqui em cima. Ae, pegou. Quatro dragões já. Vamos aqui. Vai ter mais um dragão vermelho aqui pra pegar. O que conta pra vocês pegarem um ranking muito alto nessa fase é você fazer a variedade dos golpes, beleza? Vocês variarem muito os golpes. Se vocês não fizerem uma variedade grande de golpes, vocês não conseguem a mais. Muita gente faz combo alto, mas esquece de fazer golpes diferentes. Então, por isso, muita gente não consegue pegar a mais na fase dos esgotos porque fica só na mesma sequência de golpes e isso não ajuda. Deleza, eliminei esse cara aqui. Vai abrir essa porta. Ae, vamos pôr aqui. Ae, vamos pôr aqui. Vamos seguir aqui em frente porque aqui em frente vai ter o dragão dourado desse setor aqui dos esgotos. Beleza, subiu aqui. Pegou o dragão dourado e mais um dragão vermelho. Estamos também próximos do final da missão. Ae, triângulo, quadrado, triângulo. Ae, pronto, já meti um combo alto de 10. Sempre é bom lembrar, pelo menos façam um combo de 10 em cada fase do jogo para facilitar no A+. Ae, drunk fist, agarrão com X e agarrão com quadrado. Beleza, vai ter um dragão vermelho aqui nessa caixa, peguem ele. E agora vamos para a parte do trem. Bom, aqui é basicamente o que vocês têm que sobreviver, né? Vamos pegar esse dragão vermelho aqui. Maravilha, já são 8. Vamos pular alguns caras aqui em cima do vagão do trem. Agarrão com X, quase cair. Quase cair. Ae, triângulo 3 vezes, joguei o cara para fora. Bom, agora vai ter uma sequência de pulos. Uma sequência não, só uma sequência de pulos, que é aqui agora. Ae, pulou, pegou o dragão vermelho e já era. Chegamos aqui no final da fase. A sequência de pulos vai chegar na próxima missão, que é o level 2. E no level 3 vai ter bastante. No level 3, você tem que tomar muito cuidado, porque lá é muito fácil de vocês morrerem, beleza? Completei tudo, não consegui pegar a vida, infelizmente. Eu ainda perdi um pouco. Vamos fazer um combo aqui com essas lanternas. Já fiz aqui um combo com triângulo e agora fiz um combo com quadrado. Bem, não precisa usar outra lanterna, vamos seguir aqui normalmente. Bom, fiz um combo de 8 aqui. Agora quadrado, triângulo e quadrado. Bom, tem um banquinho ali de bar, né? Acho que é uma espécie de banquinho de bar. Eu não vou pegar ele agora. Ae, mais um combo de 8, agora eu pego o banco. Vamos fazer uns combos aqui com ele, já fiz um com quadrado. E agora eu vou fazer um com triângulo, beleza? Vocês podem estar se livrando do banquinho. Ae, triângulo, quadrado, triângulo. Rasteira. Agarrão normal, apertando o círculo. Ae, pronto, mais um combo de 10. E acabou. Bom, como vocês puderam ver, não foi difícil pegar o A a mais. Como eu falei pra vocês, nessa parte aqui vocês tem que fazer uma variação muito grande de golpes. Vocês precisam diferenciar os golpes. Precisam fazer golpes diferentes. E fazer pelo menos um ou dois combos que nem eu fiz aqui de 10, beleza? Fazendo isso é muito tranquilo. Vocês pegam o A a mais sem problemas. Não é muito difícil, como eu mostrei aqui. A fase deu uns 6 minutos aqui de 6 ou 6,20 de tempo. Bom, tá aí. Não é muito difícil. Quem tiver alguma dúvida é só comentar aqui no campo dos comentários. E é basicamente isso. Muito obrigado a todos que assistiram aqui o primeiro vídeo do level 1 dos esgotos. Deixa um like caso vocês tenham gostado do vídeo. E se inscrevam no canal caso vocês tenham gostado do conteúdo do canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo do começo ao fim. E nos vemos no próximo vídeo. E falou!